Então, eu vou falar aqui primeiro sobre o sistema digestório, vou falar de artrópodes e depois eu vou fazer a chamadinha, beleza? Então, eu vou projetar ali para vocês. Se tiverem dúvidas, perguntem, porque eu não vou conseguir ler o que vocês estão colocando, porque eu estou na tela da apresentação. Então, aqui, todo mundo vê o sistema digestório? Sim. Então, o sistema digestório é a transformação, peraí que eu tenho que parar, só um pouquinho, e voltar, porque tem gente entrando atrasada. Mas volta lá. Vou deixar assim. Então, o sistema digestório é o sistema que faz transformação dos alimentos, né? Para que esses alimentos fiquem menores e possam entrar nas células dentro do organismo, certo? Então, isso é, na verdade, a equação da respiração celular, mas ela é a equação da nossa alimentação, já que nós somos heterótrofos. Então, nós pegamos o alimento, digerimos, para pegar a menor parte, que geralmente é a glicose, pode ser aminoácido, pode ser ácido graxo, mas o oxigênio, produzimos, liberamos CO2, água e ainda produzimos energia para as nossas atividades. Então, vocês vão ver que o sistema digestório, o sistema circulatório e o respiratório são sistemas integrados. Todos são, mas esses são bem integrados. Então, aqui a gente tem o sistema digestório, né? Um desenho de um modelo aqui para nós. E o caminho do alimento vai da boca, que vai passar pela língua durante a trituração, os dentes, opa, língua e dentes na deglutição. A saliva, que é extremamente importante na digestão. A faringe, que é esse tubo aqui. Perdão, a faringe está aqui. A laringe vai para frente, a faringe está aqui. O esôfago, o estômago, o intestino delgado, que inicia no jejum no... Ih, eu estou bem hoje. Inicia no dodeno, vai para o jejum no hílio. E o intestino grosso, que é o seco, o colo ascendente, transverso descendente, o reto e o ânus, que é a abertura. Aí nós temos as glândulas anexas, as glândulas salivares, o pâncreas, que era para estar por aqui, também escondido ali atrás. O fígado e a vesícula biliar. Então, a nossa... Isso aqui é do Planeta Bio, né? Eu sempre pego os slides do Planeta Bio. E ele inicia pela boca. Então, a gente faz primeiro um movimento de trituração com os dentes, para que esses dentes possam fazer a digestão mecânica, rasgar os alimentos. E aí a gente tem os molares, os caninos, e para cada hábito alimentar, que eu já falei isso para vocês. A saliva, que vai fazer, vai iniciar a digestão do amido, através da amilase, da pitialina, que tem o pH 7, né? 6.8, que é um pH neutro. Basicamente neutro. Tá? E aí, quando isso tudo estiver cheio de saliva e triturado, a gente vai criar um bolo alimentar e vai deglutir, que é engolir esse alimento, ó. Olha o movimento da deglutição, que na verdade vai empurrar esse alimento para o esôfago. Tranquilo? No esôfago a gente tem, né, um tubo, isso aqui tudo é tecido muscular, né, liso. Um tubo longo, mais ou menos com 25 centímetros. E aqui vai ter os movimentos peristálticos, né, que é aquele movimento que aperta e empurra para baixo. Aperta e empurra para baixo, que é o mesmo movimento da defecação. A função do esôfago é levar esse alimento triturado até o estômago. Tá? Se a gente virar de ponta cabeça, o esôfago vai continuar mandando o alimento para o estômago. O alimento não vai para o nosso cérebro, já que tem várias válvulas que impedem isso. O estômago, né, é uma bolsa, um saco, que pode armazenar dois litros. Isso depende do tamanho e do peso da pessoa. Quanto maior a pessoa, maior o estômago, né, quanto mais obesidade, maior o estômago, quanto mais magro, menor o estômago. Tanto é que eles fazem a cirurgia para reduzir o estômago e esse estômago pode, sim, se a pessoa forçar na alimentação, voltar a um tamanho maior. Tá? Isso é possível. Ele tem uma mucosa que reveste ele internamente, que o protege contra, por exemplo, o ácido clorídrico aí, com o pH bem ácido. E ele tem ainda, né, duas válvulas, duas aberturas, que é a cardíaca, a cardíaca, que é essa aqui próxima ao coração, que é a parte de cima do estômago, e essa daqui que é a pilora, ou piloro, né? E por isso que o nome da bactéria que fica na região é a bactéria H. pylori, que ela fica nessa região aqui. E depois, esse piloro, a gente vai ter o duodeno. Então, qual é a função do suco gástrico do estômago? Produzir água, ácido clorídrico, para matar os micro-organismos, para ser, como é que eu vou dizer, bactericida, fungicida, entre outros. E também vai produzir a enzima digestiva pepsina, que inicia a digestão das proteínas. Então, digestão de amido na boca, digestão de proteína e inicia no estômago. E o tempo de digestão depende da quantidade de água e da quantidade de carne que a pessoa ingeriu. O bolo alimentar entra em contato com o suco gástrico no estômago, então a gente tem o ácido clorídrico, que auxilia a função da pepsina, que é digerir proteínas para formar aminoácidos, que são peptídeos. A renina, né, na infância, principalmente, atua na coagulação do leite, na digestão do leite, depois a gente acaba usando o ácido clorídrico. E a lipase gástrica, os lipídios, que vai digerir os lipídios e formar o ácido graxo e o glicerol. O pH do suco gástrico é 2, e o bolo alimentar, que é o quimo, permanece por 4 horas. Isso, como eu já falei, depende da quantidade de proteína ingerida, se foi proteína cru, proteína cozida e assim por diante. Depois disso, o alimento vai para o intestino delgado, que é o duodeno. Características do intestino delgado. Ele é dividido em três partes, duodeno, jejum e ilho. O jejum e ilho é quase a mesma coisa, é bem difícil de ver aonde acaba um e começa o outro. Tem 6 metros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro, e apresenta microvilosidades que aumentam a área de absorção. A função do intestino delgado é absorver os nutrientes. Ele produz o suco entérico lá no duodeno, mas ele absorve os nutrientes do corpo adquiridos através da alimentação dos heterótipos. O intestino delgado tem três porções, o duodeno, o jejum e o ilho. O suco pancreático é liberado no pâncreas, é lançado no duodeno e tem uma produção alcalina com pH 8. Então, o suco pancreático, como a acidez do estômago é 2, o suco pancreático libera no duodeno o bicarbonato. E esse bicarbonato diminui essa acidez do estômago, alcalinizando essa reação, neutralizando. E aí sim, depois de neutralizar, a gente tem a produção dessas proteínas, enzimas, tripicina, quimiotripicina, que vai digerir as proteínas, a milase, que continua digerindo o amido iniciado na boca, e a lipase, que vai digerir os lipídios. Vejam que os lipídios são os mais difíceis de digestão, tanto é que inicia a digestão no estômago, continua no duodeno, e ainda tem os vestígios no ilho, no jejum e ilho. O suco entérico, ele é produzido pelo intestino delgado, então o duodeno também produz, e ele vai ter enteroquinases, que vai digerir a tripicina, maltase, sacarase e lactase, que vai digerir os dissacarídeos. Então, a pessoa que tem intolerância à lactose, o problema não é no estômago, é no duodeno, por isso que dá muitos gases, a pessoa solta muitos gases, e também por isso que a pessoa tem tanta diarreia. E as peptidases, que vai digerir os aminoácidos. Também no duodeno é liberado a bilis, né? Que é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar, e que ela ajuda a emulsificar, a dissolver as gorduras, já que as gorduras interessam para o fígado, porque ele se alimenta de gordura. E aí esse quimo se transforma em quilo, e vai para o jejum no ilho, aonde vai ser absorvido os nutrientes durante todo o intestino delgado, o jejum no ilho. Aí começamos a sair do intestino delgado, iniciamos o intestino grosso. E aí tem o seco, né? O colo, o reto e o ânus. O intestino grosso ocorre a absorção de água e a formação das fezes. Quanto mais eu absorvo a água, mais endurecida vai ficando as fezes. Então, quanto mais tempo a pessoa demora para defecar, mais rígidas essas fezes vão ficar e mais difícil evacuar. O intestino grosso, então, produz as fezes, que é o quilo que vai virar as fezes, a absorção de água, sais minerais, e a absorção das vitaminas B12, que é uma vitamina bem importante para o cérebro, e metabolismo e disposição do corpo, e vitamina K, que é uma vitamina bem importante de coagulação sanguínea. As glândulas auxiliares do tubo digestório. As salivares, que temos aqui a parótida, que é onde dá a cachumba, né? A submaxilar e a sublingual, sub é abaixo, por isso que é sublinhar, abaixo da linha. Submaxilar, abaixo da maxila, sublingual e abaixo da língua, que vão produzir a amilase, a ptialina, e o pâncreas, que vai produzir aí o suco pancreático para a digestão, e a insulina para dentro do corpo, no sistema endócrino. E temos ainda o fígado, que vai produzir a bile, que vai ser armazenada na vesícula, que é uma substância que emulsifica, que degrada lipídio. E de sistema digestório é isso aí. Alguém tem alguma dúvida sobre o sistema digestório? Tranquilo? Tranquilo. Estão digerindo o alimento? Já comi. Eu acho que eu passei para vocês ano passado, né? Eu não passei. Vídeo sobre sistema digestório? Acho que sim. Mas eu vou deixar aqui para vocês, só deixa abrir rapidinho. Vou colocar no link um vídeo sobre sistema digestório, não para vocês verem agora, é claro que não, para vocês verem depois, para caso vocês tenham alguma dúvida aí. Já só eu... Então, eu vou deixar aqui no chat para vocês. E nós vamos agora para os artrópodes. Lembrando que estou fazendo essa aula em conjunto, né? Dos dois módulos, porque vocês já tiveram esse conteúdo e a revisão do segundo ano. Então, esse daqui também a gente consegue no Planeta Bio. Vejam, né? Que ele aparece aqui, é bem legal, porque ele aparece... Deixa eu botar aqui no início. Espera aí. Fiz besteira. Tá difícil. É, para mim aparecia outra coisa, né? Mas, enfim, aqui vocês têm todos os fios, né? Os demateumintos, moluscos, anelídeos, e os artrópodes. Hoje eu vou falar através disso daqui. Tá? Então, vamos lá. Os artrópodes são animais com esqueleto de quitina. Então, é o esqueleto quitinoso, né? Aquela cápsula que está por fora, que é carboidrato, que é aquilo que a gente vê na barata, no camarão, e tem todos os artrópodes. Então, eles são animais adaptados ao ambiente terrestre, porque ajuda a não desidratar. Tem patas articuladas, antenas, mandíbulas. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só fechar aqui a porta. Deu. Agora melhorou. não vou ter mais interrupções. Patas, então, tem corpo segmentado, metamerizado, principalmente, dá pra ver no estágio larval isso. Crescimento acompanhado por mudas, né? O que a gente chama de equidise, que é quando ocorre essa troca. Então, eles têm que, primeiro, trocar o exoesqueleto pra poder sair do antigo, e aí você encontra essa carcaça em vários locais. são triblásticos, tem três folhetos embrionários, selomados, já possui sangue, né? Esquizocelomados, quer dizer que tem também sistema nervoso, protostômicos, formam primeiro a boca, depois o ânus, e com simetria bilateral. Eles são encontrados em todos os ambientes, na terra ou na água, são os animais mais diversificados, né? Tem sistema digestório completo, a digestão é exclusivamente extracelular, apresenta os mais variados hábitos alimentares, predadores, parasitas e filtradores. Extracelular, não é extracorpóreo, é dentro do corpo e depois vai para a célula. Circulação aberto, não tem vasos sanguíneos, é difusão, respiração traqueal, no caso dos insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes, filotraqueal nos aracnídeos, ou branquial, no caso dos crustáceos. Excreção por túbulos de malpídeo, que a gente vai ver nos insetos, aracnídeos, meu filho está chorando, quilópodes e diplópodes, e sistema nervoso ganglionar ventral. Então, ele já tem aí uma organização de sistema nervoso bem mais complexo do que a gente tem nos anelídeos, os moluscos, exceto nos cefalópodes, porque nos moluscos os cefalópodes são bem evoluídos. Então, a gente tem aqui a mosquinha, o piolho de cobra, a lagosta e lepas, que é aquático também. Beleza. Então, aqui vocês veem o sucesso dos artrópodes, a biodiversidade, então, entre os outros filos, é o filo que mais tem representantes na água, no ar, na terra, em tudo quanto é lugar, tem artrópode. 80% das espécies de animais do planeta são de artrópodes. Então, por causa do exoesqueleto, por causa das patas, a capacidade de reprodução, eles têm um ciclo de vida bem curto, e eles sofrem mutações com muita facilidade, e eles conseguem modificar a espécie facilmente. E aqui nós temos, ó, deixa só eu aumentar aqui, opa, tá difícil, não tá querendo, mas vai. Então, aqui a gente tem, né, o ancestral em comum, aqui a gente tem os anelídeos, né, que fazem parte de outro grupo, a gente tem os quelicerados, os trilobitas, que são, né, ancestrais, extintos, né, os artrópodes mais antigos, a gente tem os crustáceos, e no outro grupo a gente tem os insetos, os quilópodes e os diplópodes. Provavelmente grupos, né, com antenas, aqui também tem quatro antenas, e aqui tem muito mais patas, né, e tem outras características diferentes desses grupos aqui. Isso é só uma maneira de classificar, tá, é uma filogenia de um, numa determinada maneira, aqui é outro tipo de filogenia. Aqui, penso eu, que tá bem separado, é, pela metameria, que tá falando aqui, e o sistema nervoso. Então, dependendo da maneira que eu classifico, eles vão mudando de posição aqui. Então, há uma tendência de considerar que os artrópodes têm três subfilos, crustáceos, ciris, camarões, tatubola, caranguejo, unirâmios, insetos, diplópodes e quilicerados. Mas isso, num outro nível, né, pra vocês, no ensino médio, a gente ainda passa exceto, crustáceo, aracnídeo, quilópode e diplópode, tá? Não se preocupem muito com isso. Então, os artrópodes, né, tem esse exoesqueleto de quichitina, que é um polissacarídeo articulado e praticamente impermeável, que protege o animal contra os impactos e perda de água. Tal estrutura é secretada a partir da epiderme, contudo, o exoesqueleto é morto e não cresce. Para que o animal possa crescer, então a gente tem as mudas, né, que são os períodos onde esse animal... Então, aqui a gente tem o crescimento, a muda, crescimento, muda, e assim sucessivamente. Por exemplo, o camarão, ele tem 12 mudas até chegar no adulto. Então, tem animais que é menos, tem animais que são mais. Exceto os insetos, né, porque a gente tem no inseto, no caso, muitos insetos, eles já vão se formar adulto na fase de voar. Que daí tem aquela metamorfose totalmente. Não? Beleza? Tô perguntando se acabou minha aula. Minha aula é até meio de e-mail. Então, aspectos morfológicos dos insetos. Então, os insetos são divididos em cabeça, tórax e abdômen, seu corpo tem três patas, pares por segmento, ou seis patas. Existe menos? Existe, mas o padrão são seis. Um par de antenas... Perdão, um par de antenas e um par de asas. Quando o inseto tem? Então, tem inseto sem asa, que é a pulga, o piolho, tem insetos que tem um par de asas, que são as moscas, e tem inseto com dois pares de asas, como o besouro, borboleta e abelha. O besouro, ele tem asas que são carapaças, que levantam, e duas menores que vão dar o voo. Então, existem asas que são adaptadas para proteção. Engafanhoto, barata, percevejo, borboleta, formiga, piolho, traça, joaninha, libelo, são exemplos de insetos. Estima-se que haja 1,5 milhões de espécies diferentes no planeta Terra. Aspectos fisiológicos dos insetos. Sistema digestório completo, digestão extracelular. Sistema circulatório aberto. Sangue sem pigmento, por isso que diz que o sangue dos insetos é azul, é porque não tem pigmento, aí parece azulado por causa do... Até da temperatura e os pigmentos internos da mioglobina. E tem aquela hemoglobina... Ciano-hemoglobina, que ela dá o pigmento azul. Tem traqueias, túbulos de malpigue, que é o sistema excretor, e o sistema nervoso gangular. Então, aqui está mostrando os tecidos, a traqueia, a respiração desses animais. Aqui está aparecendo os olhos compostos. E aqui vai mostrar para vocês como é que é a abelha por dentro, né? Tubo digestório, coração, o sistema ganglionar, os túbulos de malpigue, que são essas ramificações, entre outras. Então, nós temos uma coisa muito legal, que cai muito com essa questão da reprodução dos insetos. Eles são dióicos, têm sexos separados, reprodução sexuada, fecundação interna. E são ovíporos. Então, quanto ao desenvolvimento, eles podem ser ametábolos, emimetábolos e holometábolos. Ametábolos, o filhote é igual ao adulto. Não tem essas mudas, que a gente chama nessa transformação. Só tem aí que dizem que é o exoesqueleto saindo. O emimetábolos é quando a larva é um pouco diferente do adulto. As ninfas, que são chamadas, elas não têm asas, no caso dos gafanhotos, do barbeiro, da barata. O filhote não tem asa, mas o adulto tem asa. Então, isso é um desenvolvimento emimetábolos. E o desenvolvimento holometábolos é quando tens uma transformação total. O filhote é totalmente diferente do adulto. Então, eu tenho o ovo, tenho a larva, tenho a pulpa e tenho o adulto. Barata, mosca, besouro, borboleta, entre outros. Aqui. A gente tem os aracnídeos. Os aracnídeos têm o corpo com quatro pares de patas, ou oito patas. Tem dois pedipálpos, que auxiliam na sua localização, e tem a quelícera. A quelícera é alimentação. Por dentro, como é que é, né, os aracnídeos. Por fora é assim. Sempre as patas estão na parte do céfalo tórax, e aí o abdômen, que seria a parte de produção de teia e sexual. Não tem antenas, o que é muito importante saber. As fiandeiras existem nas aranhas, que liberam a teia, e no caso dos escorpiões, a gente tem no abdômen um aguilhão. Por dentro, a aranha tem sistema digestório completo, sistema circulatório aberto, a hemocianina, que quer dizer que dá aquele pigmento azul, ao sangue, hemo-sangue, cianina azul. Tem traqueias e filotraqueias, está aqui. Excreção tubos de malpigue, aqui está ruim de ver embaixo, né, mas está aqui os tubos de malpigue. Sistema nervoso ganglionário e ventral, que é o que está aqui, beleza? Os crustáceos têm dois pares de antenas, são quatro antenas, as maiores e as menores. Número de patas variável, tem no céfalo, tórax e no abdômen, as patas, no caso, que na verdade são apêndices, né. Existem patas para caminhar e patas para nadar. Por dentro, como é que eles são? Eles têm aí, olha só, quando a gente limpa o camarão, né, a parte de baixo é o sistema nervoso e na parte de cima a gente tem o sistema circulatório. A gente tem verde, a gente chama a glândula, perdão, a glândula verde, que é uma glândula de excreção, e o intestino é esse número sete aqui, então quando a gente limpa o camarão, a gente tira esse intestino. Geralmente a gente vê por baixo, né. Então a cabeça do camarão não tem cocô, a cabeça do camarão tem sistema excretor, que é a urina, não é a urina na verdade, é a amônia, tá. E aqui é que tem o tubo digestório desse animal. Então as pessoas falam totalmente errado. Sistema circulatório aberto, brânquias, eles possuem brânquias, não aparecem aqui as brânquias, mas as brânquias devem estar por aqui, por todo o corpo. E sistema ganglionar ventral. Beleza? E por último, os dois, né, conhecidos, que são os miriápodes, miriápodes miopatas, né, que são os quilópodes e os diplópodes. Os quilópodes têm um par de pata por segmento, que é o caso da lacraia, e os diplópodes têm dois pares de pata por segmento. Eles são divididos em cabeça, tronco ou tórax segmentado, um par de pata por, um par de antenas, os dois têm. Apresentam forcípula inoculadora de veneno, os quilópodes, os diplópodes não, já que a lacraia ou centopeia é extremamente venenosa. E são predadores, elas lacraias, e aparecem, tem aparecido bastante aqui na nossa região, umas menorzinhas, né, tem o corpo vermelho e a cabeça preta. As menores aparecem aqui, quanto mais pra cima e mais quente, maiores ficam. E o piolho de cobra, que são os nossos colegas, são detritíbulos, comem restos de alimentos e não fazem mal pra ninguém. Os dois têm sistema digestório completo, respiração traqueal, sistema circulatório aberto, e os dois têm excreção pelos tubos de malpig e sistema nervoso ganglionário. Beleza? Esses são os insetos. E aqui tá a filogenia que eu falei pra vocês. Filogenia. Porífero, quinidário. Aqui é uma maneira também de representar, e os artrópodes estão aqui. Tranquilo? Deixa só eu parar aqui a... Devemos ser aqui. ... ... ...